Olá, eu sou João Batista Silva, cirurgião dentista, com curso de especialização e mestrado em ortodontia e eu quero te apresentar uma linha de produtos que está revolucionando o mundo da odontologia. Eu estou falando da linha de produtos Pro-White que é composto pelo gel dental e pelo antisséptico bucal. O gel dental tem uma concentração de uma maior quantidade de flúor permitido pelo Conselho Federal de Odontologia e essa maior concentração de flúor vai se refletir numa maior proteção para os teus dentes e para a tua gengiva. O uso contínuo desse gel dental vai proporcionar um clareamento nos teus dentes de uma forma gradativa e também ele tem uma propriedade de diminuir a tua sensibilidade que você tem a alguma coisa ao frio, a alguma coisa quente, o uso contínuo desse gel dental vai diminuir essa tua sensibilidade. O antisséptico bucal tem uma propriedade maravilhosa que ele não tem álcool na sua composição, então não tem aquele ardor desconfortável e ele tem um sabor de menta e ele também tem na sua composição propriedades que vão fazer com que os teus dentes fiquem cada vez mais brancos. Então, essa dobradinha, o gel dental e o antisséptico bucal, eu indico muito para que você tenha dentes cada vez saudáveis, tenha dentes cada vez mais bonitos e um sorriso extremamente elegante. Um grande abraço para você, eu sou João Batista Silva, cirurgião dentista, mestre especialista em ortodontia.